Não vou mentir não, galera. Quem conhece de Sinuca, quem entende Sinuca, eu perdi pra baianinha, eu perdi pra mesa. A primeira série me roubou duas vezes, é uma parada da ganha pra mim. Isso aí não existe. Mas é o seguinte, se eu mal jogar hoje, amanhã eu tô a jogo. E é todas as vezes assim. O baianinha vai correr de mim todas as vezes. Vai ficar feio pra ele, que eu não paro. Eu não paro porque pra mim, pra mim, na minha cabeça, o jogo é roubado pra mim. Porque depois que eu fiz cirurgia, eu tenho muito mais vitória do que derrota em cima do baianinha. A verdade é essa aí. O baianinha tem muita fã. Fã ele tem demais na conta. Só isso. Quanto mais partida jogar, melhor é pra mim. Ei, comandante! Ei, comandante! Se eu ficar buraquinho, eu vou pegar a mão dessa mesa. Vai ficar molinho pra vocês. Se você quer jogar jogo de bateria, você precisa de um pouquinho de sorte, um pouquinho de azar. Aí você tem alguma chance. E aí, sabe da força do baianinha. Já dá a mesa ruim. Já dá a mesa ruim. Já dá a mesa porque eu acho que eu sou por aí na live. É, mas quando erra tem que pagar 100%, viu? É... Ei, Maulinho, viu? Te tira 10%, mas quando erra é 100%. Você tá por fora ver alguma coisa porque ele tá morrendo. Quando erra, mano. Quando é que erra? Eu vou correr agora, caralho. Quando o cara postou um em cada um, eu vou correr no número do lado. Os caras tá falando aí, eu tive que pagar os dois. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?